O Ídolo de Alberto de Oliveira Sobre um trono de mármore sombrio, em templo escuro há muito o abandonado, em seu grande silêncio austero e frio, um ídolo de gesso está sentado. E como a estranha mão, a paz saliente, quebrando em torno as funerárias urnas, ressoa um órgão compassadamente pelas amplas abóbadas soturnas. Cai fora a noite, mar que se retrata, em outro mar, dois pélagos azuis. Numas ondas, aos siones de prata, no outros astros, aos siones de luz. E de seu negro mármore no trono, o ídolo de gesso está sentado. Assim um coração repousa em sono. Assim meu coração vive fechado. A Janela e o Sol De Alberto de Oliveira Deixa-me entrar Dizia o Sol Suspende A cortina só abre-te Preciso O íris trêmulo Ver que o sonho acende Em seu sereno virginal sorriso Dá-me uma fresta Só do paraíso Vedado Vedado Se o ser nele inteiro ofende E eu Como eu nuco Estúpido Indeciso Verlei o rosto Que da sombra esplende E fechando-se E fechando-se mais Zelosa e firme Respondia a janela Tente ousado Não te deixo passar E o Nécia Abrir-me E esta que dorme Sol Que não diria Ao ver-te O olhar Por trás Do cortinado E ao ver-se A um tempo Desnudada E fria Aspiração De Alberto De Oliveira Ser palmeira Existir num píncaro azulado Vendo as nuvens mais perto E as estrelas em bando Dar ao sopro do mar O seio perfumado Ora os leques abrindo Ora os leques fechando Só de meu cimo Só de meu trono Os rumores Do dia ouvir Nascendo o primeiro arrebol E no azul Dialogar com o espírito das flores Que invisível Acende e vai falar ao sol Sentir romper do vale E a meus pés Rumorosa Dilatar-se E cantar A alma sonora E quente Das árvores Que em flor Abre a manhã cheirosa Dos rios Onde luz Todo o esplendor Do oriente E juntando a essa voz O glorioso murmúrio De minha fronde E abrindo ao largo espaço Os véus Ir com ela Através do horizonte Por púrio E penetrar nos céus Ser palmeira Depois de homem ter sido Esta alma Que vibra em mim Sentir que novamente vibra E eu a espalmo A tremer nas folhas Palma a palma E a destendo A subir num caule Fibra a fibra E a noite Enquanto o luar Sobre os meus leques Treme E estranho sentimento Ou pena Ou mágoa Ou dó Tudo tem E na sombra Ora ou soluça Ou geme E como um pavilhão Velo lá em cima Eu só Que bom dizer Então bem alto Ao firmamento O que outrora Jamais Homem Dizer não pude Na menor sensação Ao máximo Tormento Quanto passa Através Minha existência Rude E esfolhando-me Ao vento Indômita E selvagem Quando aos arrancos Vem bufando O temporal Poeta Bramir Então A noturna Abafagem Meu canto Triunfal E isto Que aqui Não digo Então dizer Que te amo Mãe natureza Mas de modo Tal Que o entendas Como entendes A voz do pássaro No ramo E o eco Que tem no oceano As borrascas Tremendas E pedir Que ou no sol A cuja luz Referves Ou no verme Do chão Ou na flor Que sorri Mais tarde Em qualquer tempo A minha alma Conserves Para que eternamente Eu me lembre de ti 약 signaling Em quilos E o A A Wat